Foi nessa hora que eu me vi ali sentado feito um coco e sem reação E você na minha frente docemente me estendeu a mão Foi mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa do cabelo bagunçado Perfume misturado, agora vai Sentir na pele tudo aquilo que senti Doente de amor, procurei remédio na vida noturna Uma flor da noite em uma boate aqui na zona sul A dor do amor é comum pro amor que a gente cura Vim curar a dor